Como baixar e utilizar um aplicativo para celular para que você possa praticar os seus improvisos na sua flauta em PVC? Você vai lá no Play Store do seu celular, você vai pesquisar assim, Tampura, T-A-M-P-U-R-O, Tampura Droid, e ele vai aparecer bem aqui, como o meu já está instalado, então vai pedir para abrir, para você vai aparecer instalar, simples assim, aí eu vou clicar aqui em abrir, depois que instalar, e ele já vai direto, então ele ficou aqui com essas opções, eu tenho aqui First String, First String é a primeira corda, para quem não sabe inglês, First, a gente lê, se fosse em português a gente leria Fierce String, né? Então First String, primeira corda, é bom que você já vai aprendendo inglês, né? First é primeiro, ou primeira, String é corda, primeira corda, então a primeira corda desse instrumento de quatro cordas, que é o Tampura, Tampura, ou Tampura, você vê aqui, tá em Sá, você aperta aqui, ó, com o dedo, claro, com o dedo, né? Não tem como apertar com outra coisa, talvez com o nariz resolva, aí você tem várias opções, ó, Re Comal, Re, Gá Comal, eu não sei pronunciar isso aqui, mas quer ver? Eu vou pegar esse primeiro aqui, ou Ni, são essas opções, aí você aperta em Play, para tocar, olha que lindo esse som, Aí você vem aqui, ah, eu quero o outro, Ki, ou Ni, Ni Comal, Cada um mais lindo que o outro, né? Da, vai mudar para Da, ó, Da, Comal, vai mudar agora, aqui, hein? Pa Ma Ma Triva, ou Mativa, Tivra Ma Ga Ga Comal E o Sa, que é o que eu utilizo aqui nessa improvisação, que é o mais simples, é o primeiro deles, Se eu quiser mudar a tonalidade, ó, ele tá, Pitch, Pitch é o tom, então você coloca Pitch, tá em Lá, que é a letra A, Se você quiser colocar em Lá sustenido, ó, Foi lá embaixo, né? Bem grave, fica igual aquele instrumento que eu ensinei como fazer lá no vídeo anterior, Colocar aqui o Lá, uma oitava acima, Aí você pega lá embaixo, ó, Sol sustenido, Sol Fá sustenido, Fá Mi Ré sustenido Ré Dó sustenido Dó E o Si Bem grave, né? E aquele Lá sustenido primeiro que eu mostrei, bem interessante. Que tipo de aplicação eu posso aproveitar bem nesse processo aqui? Simples assim, você tem lá, por exemplo, uma flauta em Ré, por exemplo, se eu tenho uma flauta em Ré, Eu posso experimentar em várias tonalidades, por exemplo, eu vou começar aqui, É, se a flauta em Ré, deixa eu começar com o tom de Ré, que é a letra D, Ré é D, Aí vamos colocar pra tocar, Eu posso fazer a quarta acima, Sol, E o exemplo que eu toco no início desse vídeo, é em Lá, que eu acho que tem muito a ver, né? Que é o quinto grau de Ré, ó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, quinto grau. Se você gostou, deixa seu like, É o seguinte, quando você deixa o seu like, O algoritmo lá, o robozinho do Google, do YouTube, Eles entendem que esse vídeo é importante e encaminha pra mais pessoas. Então, se você pensa que você pode fazer desse mundo um mundo melhor, Saiba que uma das maneiras é difundir a arte de qualidade. A arte não é apenas tocar um instrumento, desenhar um quadro, dançar, atuar, enfim. A arte também é construir instrumentos, a arte da loteria. E o mais interessante, quando você começa a construir os seus próprios instrumentos, Você aprende música de um jeito diferente, mais profundo, Você se integra com o instrumento. E se você quiser conhecer o e-book, você já sabia que eu ia falar do e-book, né? Mas tá aqui o e-book, ó, baratíssimo. Entra no link do meu site, que tá aqui embaixo. O meu não, o nosso, é de todos. Tá aqui embaixo na descrição, Pra que você saiba mais sobre como baixar o e-book, E sobre como gerar a senha pra abrir o arquivo. Porque vem criptografado. Criptografado é como se fosse um código de segurança. E essa senha sempre é o seu e-mail, quando você se cadastra lá na Hotmart, por exemplo, pra adquirir um produto. Então é isso daí. Meu nome é Júlio César Campos Vasconcelos. Este é o canal Flautas em PVC. Se você é novo por aqui, inscreva-se. Clique no sininho pra receber todas as notificações. Porque se você não clicar no sininho, você não vai saber quando eu publicar novos vídeos. E se você quiser saber mais sobre como ajustar as tonalidades para a sua flauta, Para acompanhar músicas e fazer improvisos, Deixe aqui nos comentários. Se você não sabe, eu estou pra lançar um curso muito simples através de mentorias, Onde eu ensino como fazer improvisos em flautas. E como aproveitar todo este conhecimento para o seu desenvolvimento pessoal. E de que maneira você também pode multiplicar essa ideia, passando essa ideia adiante. Uma delas é a que eu acabei de dizer. Compartilhe esse vídeo. Deixe seu like. Gratidão imensa pra você que assistiu até aqui. Que me acompanha. Que tem uma ideologia de vida. Pra você que está se preparando para a sua aposentadoria. Está aí a grande oportunidade. Fazendo aí as flautas em PVC. Ensinar crianças carentes. Ensinar adultos carentes. Fazer por hobby. Muitas pessoas, eu não me canso de dizer. Muitas pessoas saíram da depressão porque encontraram um sentido pra vida Quando começaram a fazer esses instrumentos. Isso é fato. E eu sou uma dessas pessoas que encontrou um caminho. Gratidão imensa a você que assistiu até aqui. E até o próximo. Tchau. 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 Tchau.